Boa noite. O Conselho Nacional de Justiça acaba de tomar uma atitude que vai facilitar a vida de milhões e milhões de brasileiros. Menos burocracia, mais praticidade, mais vida. Decidiu o CNJ que, a partir de agora, você, mesmo tendo filho menor, pode ir a um cartório e fazer um acordo de divórcio, de divisão de bens, enfim. Você pode acabar um relacionamento sem maiores sofrimentos, sem maior demora. Até aqui, só poderiam fazer inventário extrajudicial, ou seja, no cartório e não lá no fórum, aqueles que não tivessem testamento e que também não houvesse filhos menores. Isso reduzia e muito a possibilidade das pessoas de se livrarem uma da outra, né? Ou se separar de uma forma mais tranquila e sem muita briga. Agora, não. Pelo que decidiu o CNJ, se você tem um filho menor, tem testamento, mas decidiu que a coisa pode ser feita na base do diálogo, você vai ao cartório e resolve. Detalhe, que eu acho também muito importante. Há exigência de um advogado. Não pode ir só as duas partes lá. Eu acho isso legal porque, de repente, você está fazendo um acordo com outra pessoa e abrindo mão de um direito que você nem sabia que tinha. Então, o que o advogado vai fazer? Ele vai receber lá pela assistência, pela consultoria, ele vai falar, ó, você tem direito isso, isso e isso. Você topa abrir mão para fulano que vai abrir mão disso e disso e disso. Feito o acordo, um entrega para o outro. Eu conheço um caso em que o cidadão faleceu, a esposa ou a ex-companheira dele só quer mesmo a pensão para a criança que eles tinham e tem um carro, carro velho, que a família, o irmão e a mãe querem. Ela está disposta a doar, mas eles iriam para a justiça para enfrentar, sei lá, três, quatro anos de luta. Agora vão ao cartório com o advogado, resolve tudo. Eu gostei demais, 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 demais. Acho que vai facilitar muito. E se você quiser consultar aí nos arquivos de YouTube da Itatiaia, tem uma entrevista muito boa do presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Carlos Roberto Luiz Fernandes, com o nosso Leonardo Patruz. Vai lá, um abraço.